Dia da Mulher, na Band News FM. Na Semana da Mulher, a Band News FM exibe trechos de obras lidos por nomes de conhecidas e queridas do nosso público. É uma forma de lembrar, valorizar e potencializar o trabalho de autoras, escritoras, jornalistas e diretoras que elevam o poder feminino. Olá pessoal, meu nome é Lília Moritz Schwartz, eu sou historiadora, antropóloga, curadora, escritora também e queria deixar uma mensagem para todo mundo, não é? Nesse Dia da Mulher. Eu digo todo mundo porque a questão não é só das mulheres, a questão é de toda a sociedade brasileira, que durante tanto tempo silenciou, apagou o protagonismo das mulheres. Mas eu também quero falar em feminismos no plural, porque num país tão desigual como o nosso, não é possível falar em um movimento feminista. Porque muitas vezes quando as mulheres brancas fizeram o movimento feminista de grande importância, não pensaram em outras condições das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, das mulheres indígenas. Então eu acho que nesse dia nós precisamos pensar em feminismo no plural. E nada melhor do que ler Lélia Gonzalez, que eu passo a fazer agora, essa ativista negra da maior importância intelectual e filósofa. Vou ler um trechinho. É inegável que o feminismo, como teoria e prática, vem desempenhando um papel fundamental em nossas lutas e conquistas. E à medida que ao apresentar novas questões, não somente estimulou a formação de grupos e redes, mas também desenvolveu a busca de uma nova forma de ser mulher. Mas apesar das suas contribuições fundamentais para a discussão da discriminação pela orientação sexual, ou mesmo não ocorreu diante de outro tipo de discriminação tão grave como a sofrida pela mulher, a de caráter racial. Vamos pensar nisso, não é gente? Por um feminismo no plural.